Música Saludinhas, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, como vocês já devem ter visto aí no vídeo, se arrume comigo, meu look é esse aqui, amarelo, lacrador, tá? E meninas, vou começar o vlog agora pra vocês, tá? De agora pro Réveillon. Me desculpem a iluminação, não vai ser das melhores, mas eu tô gravando com bastante carinho pra vocês. Eu espero que vocês gostem, tá? Feliz 2018 pra vocês, que seja de muita coisa maravilhosa, muita saúde e paz e sabedoria pra gente. Que Deus abençoe a gente, né? E é isso, bora lá pra esse vlog. Tá, meninas? Vou mostrar aqui pra vocês o que eu fiz pra gente levar pra casa da minha só, agora que a gente vai ficar lá, tá? E também, deixa eu ver, lembra? Ah, meu esposo tá pra chegar do serviço e aí eu vou filmar também o look dele pra vocês verem, tá bom? Então, por enquanto é isso, vou fazendo, vou acontecendo, vou mostrando pra vocês, tá? E meninas, tem saladinha, aqui tem arroz, ó, e aqui tem macarronada que eu tô levando pra lá, aqui é batata palha pra colocar por cima da macarronada, de carne moída, creme de leite, lá eu filmo pra vocês se der. Aqui é batata que eu vou levar pra assar lá, e aqui é um peru daqueles que a gente vai levar também pra assar lá, tá bom? Por enquanto é isso, aí o que eu vou fazendo, vou mostrando pra vocês, tô só esperando o esposo chegar, tá? Tchau, tchau, tchau. Olha só, meninas, e aí agora o marido colocou o peru pra assar, olha só a arte da churrasqueira que ele montou aí, viu? Então, bora ver se vai dar certo, ele colocou aí inteiro, e bora ver se vai assar, vai ficar bem assadinho, vou mostrando tudo pra vocês. Agora ele já tá aí mexendo, ele acabou abrindo o peru todo, ficou assim, ó, mas tá bem assadinho, bem douradinho, tá dando certo. Olha só que cara boa, tá uma delícia, meninas, nossa, muito bom. A gente colocou limão, e ficou ainda mais saboroso. Bem-vindo 2018, que sol maravilhoso, que seja tudo de bom pra cada um de nós. De hoje é isso, espero que tenham gostado, beijinhos e até os próximos vídeos, tá? Tchau!